A obra da ponte Guaratuba Matinhos no litoral do Paraná começou nesta sexta-feira. O projeto, aguardado há mais de 30 anos, vai ligar as duas cidades por meio de uma estrutura de 1.244 metros de extensão com quatro faixas de tráfego, calçadas e ciclovia. O investimento total é de R$ 386 milhões, com prazo total estimado para a execução de 32 meses, sendo 24 meses para os serviços da obra. Durante três anos foram muitos estudos, centenas de engenheiros técnicos ambientais que se dedicaram dentro daquilo que a lei determina para que essa obra fosse extremamente sustentável. E não é possível em pleno século XXI você ainda não ter uma ligação de duas cidades através de uma ponte. Nós temos ali a ponte Rio Niterói que tem 14 quilômetros, agora a Bahia vai fazer uma ponte que passa de 20 e poucos quilômetros. Nós temos o canal da Mancha ligando a Inglaterra e a França por baixo do oceano, então era um negócio que não era concebível, você não conseguir fazer uma simples ponte, é só uma ponte, mas é uma ponte que tem uma representatividade muito importante para o Estado, porque vai ajudar a integrar as nossas cidades do litoral. A ponte vai substituir o atual serviço de balsas, responsável por transportar cerca de 2 milhões de veículos por ano entre as duas cidades. A nova estrutura vai melhorar a mobilidade na região, facilitando o acesso a praias, parques e outros pontos turísticos do litoral paranaense. Mesmo com uma operação eficiente, a Bahia é limitada. O que mudou nos 30 anos não foi a Bahia, foi o número de visitantes, de carros e pessoas. Nós estamos falando de uma praia que recebe um milhão de pessoas. E a limitação da Bahia é em torno de 500 a 800 carros por hora. Se ao mesmo tempo chegarem 1.600 carros, tem uma hora de fila. Não é porque a operação está deficiente, a Bahia é limitada. Nós não podemos colocar aqui 20 balsas, 40 balsas. Elas fazem um rodízio com segurança. Então quando você tem um volume de 2.400 carros chegando ao mesmo tempo, a fila se estende. Por isso que a solução final chama-se ponte de Guaratuba. Nós estamos cuidando nesses próximos verões de termos aqui eficiência e segurança. Todos os ferros foram retirados da água, foram reconstruídos e eles estão à disposição para que vocês possam acompanhar. Eles vão operar no verão, inclusive com um fluxo maior, um interrupto, para garantir o ir e vir das pessoas. Mas com certeza a solução virá com a inauguração da ponte de Guaratuba. As obras serão executadas pelo consórcio Nova Ponte, vencedor da licitação pública, que fica comprometido a fazer a reposição florestal de, no mínimo, 10 árvores por unidade nativa suprimida, totalizando mais de 1.400 árvores. A primeira etapa da obra inclui a instalação de uma central de concreto, uma central de fabricação de formas e armaduras, um pátio de vigas pré-moldadas e prédios operacionais. Nós acabamos de aprovar agora o nosso plano diretor, já tínhamos aprovado o plano de mobilidade urbana, Então ela vem para contribuir, ela vem para dar essa garantia de serviços públicos eficientes e qualidade para a nossa gente, seja na área da saúde, seja na área da educação, da segurança, e vem também para fortalecer ainda mais a nossa economia. A obra da ponte Guaratuba-Matinhos é um importante passo para o desenvolvimento do litoral paranaense. A nova estrutura promete melhorar a mobilidade na região, o cotidiano dos moradores e impulsionar o turismo. A ponte vai trazer bastante benefícios para nós que utilizamos desse transporte do ferro todos os dias devido ao tempo mesmo, porque quando tem muito movimento a gente acaba chegando atrasado no serviço devido a demanda dos carros para atravessar a balsa. A dificuldade todo dia, a gente já perde meia hora, quarenta minutos para atravessar quando não está bom. Agora quando tem um pouco de fila, a gente perde em torno de duas horas, eu cheguei a ficar até cinco horas na fila já para atravessar. Não só a mim, como todo mundo aqui da cidade, principalmente na parte do desenvolvimento da cidade, não ser só um corredor, alguma coisa, o pessoal, sei lá, pensar que é... Às vezes passa meio que direto aqui sem dar uma olhada para a cidade, de repente com outro olhar, até turístico mesmo até a ponte, acho que é isso aí também. Ah, vai melhorar 100%, né? Vai ficar mais rápido as entregas, não vai perder tempo para esperar o ferry boat, nada, né? Vai ser uma maravilha.